Música Daí galera, shift novamente na área, a gente vem com mais um Clássicos Dessa vez é o chamado Super Drush de Teutônicos do lendário player europeu O chamado The Sheriff, o xerifão, o xerife Joga The Sheriff de Teutônicos, Swinger, Arroba SE de chineses KWSNK Kenshin DC de Unus, White Kid de espanhóis Na versão Clássicos onde aconteceram, acontecem gameplays clássicas do Age of Empires 2 De muitos anos atrás, com algumas coisas fora do normal Já apareceram várias gameplays nesta playlist clássica E agora a gente vai conferindo, galera, o Super Drush dos Teutônicos no mapa de Arábia Frontais de Cherf no frontal do White Kid E do outro lado a gente tem Kenshin frontal do Swinger Vamos analisar, galera, o que aconteceu Uma gameplay de mais ou menos 10 anos atrás, 2006, 2007 Essa gameplay que aconteceu na versão 1.0 do Age of Empires 2 ainda Muito antiga Na questão, galera, por isso que a chamada de clássica Clássicos não é qualquer game que entra na... Naquela oportunidade de clássicos ou de clássicos Na parte de fora, galera Uma das builds diferentes aqui na parte do Super Drush do jogador ali Ele já faz primeiro a questão do 1000 Então a gente vai analisar, logicamente que existem muitos erros Se a gente for conferir Nas antigas, não tinha uma build order padrão Ou não era tudo otimizado Então muita coisa acontecia de uma maneira um pouco diferenciada Do atual Age of Empires 2 Num total, galera, num cenário Muitas coisas que os jogadores tinham dificuldade Como, por exemplo, a questão de resolução nessa época O máximo era meio... A questão de 768 pixels O 1024x768 Não era nem HD, galera Então tem todo um contexto de visualização De mapa limitado A gente não vai ter a versão atual real Do que acontecia exatamente Então o que os caras faziam O que os caras traiam Naquela oportunidade Era além do normal, galera Se comparar com os dias atuais Que a gente tem vários recursos Com relação a parte de melhores resoluções A gente já começa a conferir agora aqui As primeiras milícias com 7 minutos Do lendário jogador The Cherf Talvez muitos jogadores não conheçam Não saibam Mas The Cherf é um dos maiores lendários Players de Enferpares 2 Muita habilidade Ele fazia Monkey Rush em 13 minutos No mapa de Arábia O jogador que não tinha medo, galera De arriscar estratégias Que só ele mesmo conseguia fazer Nas antigas Vamos analisar Ele já vai largando 4, 5 milícias Ele evita que os seus views Façam ali a questão de Lung Já deve começar ali Fazer agora o Super Drush Dos Deutonics Com 9 minutos Já vão 5 views Para a base Do seu adversário Chamado De Wakeri Vamos analisar agora ali A questão De coleta de gold Por parte do jogador O jogador The Cherf Que já faz o avanço Com 5 minutos Scout Vamos conferir agora ali A Micro Ele vai largar uma segunda barraca O jogador Da civilização Dos Deutônicos Então já começa ali Mostrar Por que é chamada De Super Drush Dos Deutônicos Uma estratégia Com duas A gente vai conferindo Duas barracas Com 12 minutos O jogador Kenshin Chega Na era seguinte A era Feudal O player Parceiro Do Jogador Da cor amarela Hora da travada Vamos conferindo ali A briga Pessoal Vai soltando aqui Mais e mais Deutônicos O jogador Da civilização Dos Deutons Vai tentando quebrar Tudo que pode Para cima Do jogador Adversário Da cor Amarela Ele é um jogador Dos espanhóis Vamos analisando Aqui agora O seu adversário Tentou um forward Ali com Duas torres Avançadas Ali Duas construções Avançadas Mas o Cherf Continua ali Fazendo Ignorando O forward Do seu adversário Com várias unidades Pessoal Avançadas De unidades Na era Dark Age Vai soltando ali Agora o seu adversário Tentando fazer uma defesa Ele recuou Todos os seus milícias Para quebrar Todas as construções Do seu adversário Impressionante ali O que o Cherf Galera Nas antigas Estava fazendo Se alguém Fizesse aqui Nas antigas Era o cara Mas Vamos analisar Como vai Se organizando Aqui o ataque Para quebrar Todas as unidades Avançadas Do seu adversário Frontal De espanhóis Chamada De white kid Ele vai quebrando tudo Vai dando um prejuízo Violento ali Agora Para o seu adversário É uma estratégia De teutônicos De teutônicos Bastante interessante Vai pegar pedra Ali o jogador Da civilização Dos teutons E continua Soltando e quebrando Galera Tudo que pode Na parte ali De milícias Olhem só Olha só a quantidade De coisa Continua com 17 minutos Hora de fazer loom Vai pegando pedra Vai soltando Tudo que pode Para Cima do seu adversário Vamos analisar Aqui agora A quantidade De milícias Vai clicar Para a era Seguinte Vai Para fazer Uma terceira Ali E quarta Barraca O jogador É The Cherf O louco Das barracas Teutônicas Vamos conferindo Galera Classics Na era Dark Age Indo para Feudar O The Cherf Com mais E mais milícias O cara Não tem medo Galera Do super Drush Dos teutons Vamos fazendo Aqui A análise Da quantidade De fazendas Deve ser Civilização A escolha Os seus Adversários O Art Kid É meio ruim Mesmo Tem apenas 17 de pop O jogador Adversário Mas ele tem Uma defesa Ali Razoavelmente Organizada Vamos conferir Galera O que o Cherf Vai aprontar Deve buscar O up Dos Teltônicos Ali Na parte De up Vamos conferir Olha só O que o Cherf Está fazendo Galera Ele não faz O up Ele não faz Aqui a questão Ainda Ele está indicando Ali Olhem só O seu adversário Agora Ele vai upando O homem das armas O maluco Olha a quantidade De coisa Que ele tem Galera Cinco Cinco Barracas Quatro Saindo Ele vai upando Agora Também a defesa Para quebrar Galera Tudo que pode Para cima Dos seus Adversários Do Kenshin O Kenshin Agora que se vire Contra o lendário Do Cherf Ele vai fazendo Formação aberta Olha a quantidade De coisa Pessoal chegando Lá Para quebrar Tudo Para cima Ele vai Inclusive Para cima Do centro Do seu adversário Sem misericórdia Galera Olha só A ousadia Do Cherf Para quebrar Tudo que pode Vai derrubar O centro Pessoal Impressionante O que o cara Está fazendo Com 23 minutos Fez um mega Drush E mesmo que o cara Bote todos os Nils ali Para baixo Do centro Não tem como Se defender Disso aqui O jogador Chamado De Kenshin 70 de pop Derruba Basicamente O centro Na era feudal Ali Sem nenhum Tipo de Conhecimento Para cima Do seu adversário Que tem que fazer Galera Um novo centro O jogador Da civilização Dos Unos Olhem só A ousadia Para cima Do seu adversário Que tem uma pancada De skirm Tem uma pancada De unidades avançadas O jogador De Unos Olhem só A dificuldade Vai dando Uma limpada O Kenshin Se mostra Um jogador Muito mais Cheio de recursos Ali Técnicos Mas O Cherf Não tem medo Galera De soltar Tudo que pode Para cima Do seu Adversário Vai tomando Ali agora O jogador Adversário Swinger Por enquanto Ali agora Está sendo atacado Pelo outro lado O jogador Whitefeed Ainda vai se Recompondo No mapa De Arábia Olhem só A jogada Estratégica E maluca Galera Do lendário De Cherf Vamos analisar Aqui agora Pop 68 O jogador Quintin Ficou com Uma pop Muito Reduzida Vários Scouts Aqui do Jogador Da Civilização Dos chineses Vai Soltando Do outro lado Agora Vários Skirs Do Quintin Fazendo O Contragolpe Pra cima Do De Cherf De Cherf Não tem medo Aqui de tentar Galera Os espanhóis Ainda vai Fazendo Uma Micro Muito Básica Vamos analisar Os skims Vamos fechar Galera O que vai Acontecer Com os skims Que vão Chegando Ali Olhem só A quantidade De coisas Que vai Soltando Ali De Cherf Basicamente Eles tinham Uma forma De jogar Bem limitada Como a gente Confere Mas Nas antigas Isso aqui Era alto nível Galera Bem nos primórdios Lá Era Altíssimo Nível Pra O que Eles Faziam Vamos analisando Aqui agora Como é Que vai Funcionar O Contra-ataque Ele não Para São 4 5 Barracas Que não Param De soltar Militias Imagina Ele Godos Fazer Isso Aqui Vamos Conferir Agora Ele vai Soltando Novas Novas Unidades Avançadas Ele não Tem medo De fazer Uma Segunda Leva Pra Levar Ao Seu Adversário O Swinger Passa Era Castel O Cherf Ignora Praticamente O seu Ponta Partindo Para Atacar O Outro Olhem Só O Maluco Super Drush Dos Teutônicos Vai Soltando Aqui agora Vários Skirmes O Jogador Na Base Do seu Adversário De Teutônicos Ele Vai Esvaziando Pra Cima Do seu Adversário Vamos Analisar Que Ele tem Um Total De Muitas Quase 30 40 Unidades Móveis Na Questão Dos Teutônicos Vamos analisar Que agora o ataque Pra cima Ele tá dando X Ali pessoal De onde Ele deve Chegar Vários Scouts Do seu Adversário Olhem só A quantidade Ataque Combinado Galera Dos Lights Do Jogador Chamado The Swinger Pra Resolver A vida Do Time Adversário Impressionante O que o Cara Tava Fazendo Pessoal Isso Aqui É Zoeira Total Matar Centro Com Light E matar Centro Com Mete Arms Olhem só Ali O Luz Adversário Do Jogador Do Seu Adversário Ali Agora Vai Soltando Ainda Agora Alguma Coisa Pra Resolver A vida Do Outro Adversário Se Você Quiser Jogador 2x2 Contra O Cherf De Teotônicos Fica A recomendação Do que o Cara Fazia Nas Antigas Galera Estratégia Que Você Pode Estar Inventando Se Você Quiser Com Outras Civilizações O Seu Adversário Vai Lá Com Full Pikes Sem Nenhum Tipo De Dificuldade O Mega Drush Do Seu Adversário Agora Deve Vir Aqui O Up Das Unidades Dos A Terceira Parte Galera De Up Dos Teotônicos Vamos Analisar Que Agora A Ignorância Estratégica O Outro Vai Perdendo Basicamente Pra Lights Todas As Unidades Avançadas Impressionante A galera Gosta De Derrubar Centro Com Unidades Fracas No Mapa De Arábia Vai Agora Tentar Quebrar Logicamente Todas As Torres Aqui O Cherif Vai Upando Pra Swordman Long Swordman Espadas Longas Na Era K Teu Eiji A Gente Vai Compreendo Que Agora Uma Quebra De Várias Unidades Tá Com 3 De Pop O Kenshin O Jogador Adversário Tá Com Pop 26 É Um Massacre Pra Cima Das Duples Adversários Eu Nunca Vi Tanto Light Galera De Um Player Que Optou Abraçou A Ideia Ignorou Totalmente A questão De Cavalaria E Partiu Basicamente Pra Lights Pessoal Vamos ver Quantos Estábulos Ele Tem Lá Ele Tem Dois Estábulos Apenas Ali Soltando Lights Pessoal Impressionante A Quantidade De Lights Do Jogador Da Cor Azul Pessoal E Basicamente Esse É Um Game Dos Classics Pessoal Estratégias Que Aconteciam Nas Antigas Pra Matar 3 Depop E Os Dois Adversários Impressionante O Massacre Das Unidades Pessoal Nesse Classics Então É Isso Aí Se você gostou do vídeo Comentem Deem Like Até próxima Transcrição